Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, já deixa o like aqui pra gente A gente tá aqui no centro de Barcelos, eu, David, David tá aqui no vídeo também, Giovana E a gente veio buscar uma doação, uma cômodazinha Em vista que tá vindo mais pessoas do Brasil pra passar uma temporada aqui em casa A gente veio buscar essa cômoda, fica aqui comigo até no final do vídeo E deixa a tua opinião se tu aceitaria uma doação de uma cômoda E eu vou mostrar pra vocês a cômoda no final do vídeo A gente tá aqui no centro de Barcelos, ó Olha como é bonito aqui, ó Esse aqui eu tive aqui no Campo da Feira, fiz o vídeo do hospital, o hospital fica lá do outro lado E a gente tá aqui, ó, no centro de Barcelos, ó Tem essa pracinha, ó, tem alguns comércios aqui, ó Olha que massa Esse é um vlog aleatório Aqui, ó, pra você que tá vindo pro lado de Portugal e for morar em Barcelos Esse aqui é o centro de Barcelos, ó Vamos até ali embaixo pra mostrar pra vocês Aqui tem um... tem uma obra de um... uma estátua, né? Aqui, ó, tem uns bazinhos daora aqui, ó E eu já vou dar uma dica pra você que tá vindo pra Portugal Que a dica é... tenha humildade Você tá vindo do Brasil, tá trazendo real Aqui tudo é comprado em euro E o euro na frente do Brasil tem poder de compra, cinco vezes mais Então se alguém quiser te doar algo Aceite que vai te ajudar no início aí da tua trajetória na imigração num país novo Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha os bazinhos que massa, ó Você pode vir pra cá, sentar, tomar um café Ó Isso aqui, ó Isso aqui é flow mesmo, viu? Isso aqui não é... Não é... artificial não É flow mesmo, que eles trocam sempre Aqui, ó A gente vai até lá embaixo Pra mostrar pra vocês aqui um pouco do centro de Barcelos Você pode trazer seu filho Pra ele caminhar Tá ali, ó Giovanna e David Vão aparecer no vídeo Jéssica ficou lá no carro porque tá com frio Mas daqui a pouco ela sai Ali tem um... Tem um... Um trailer, ó Um trailer não, né? Um quiosquezinho Daqui bom Olha aqui, ó Que legal Que ambiente massa Então voltando aqui, galera Você que tá vindo do Brasil Seja humilde Não seja Arrogante Não, não aceito doação Eu não... Não quero nada disso, não Seja humilde Aceite Porque você tá chegando agora Então isso vai te servir E você não vai gastar dinheiro Você vai economizar E depois quando você tiver condição Você começa a comprar o que você quer Beleza? No final desse vídeo Chegando lá em casa Eu vou tirar a cômoda do carro E vou mostrar pra vocês Impecável Nova E a gente aceitou Lógico Porque tá vindo mais pessoas Vão ter que guardar roupa E a gente não vai comprar Um guarda-roupa só pra isso, né? Então a gente aceitou E quando chegar lá em casa Eu vou mostrar pra vocês Por enquanto Fica com a gente aqui Nesse vídeo Nos segue aqui No YouTube Deixa o like E eu vou mostrar pra vocês Aqui um pouquinho do centro Beleza? Olha aqui, ó Aqui é um castelo Tá vendo? Ali é um castelo Olha lá, tá escrito Marcelos Rumo 2023 Aqui tem umas lojinhas também, ó Olha que legal Vou mostrar pra vocês aqui Olha os valores ali, ó 40% de desconto Mano, aqui tem umas coisas bem Aqui, ó Eles trabalham com Mbuei No Brasil é Pix Aqui não tem Pix em Portugal Olha lá, ó 5 euros E 99% Aquelas camisas ali, ó Aí aqui a arquitetura É muito parecida do Recife Eu sou do Recife É muito parecido, ó Mano, né? Que os portugueses foram Colonizaram lá Por isso que é parecido Ô, mano Você já explicou pra eles Aquele negócio Que aqui Mesmo se for 5 euros e 99% Eles te dão Nem que seja Um cêntimo de desconto? É, aqui em Portugal Tem algo interessante Que me chamou a atenção Quando eu cheguei Eu fui na padaria Comprei pães lá na padaria E teve um cêntimo, né? Que é um centavo De troco E ela vai lá no caixa E te devolve Então aqui Cada cêntimo é importante Porque se a sua compra Der 1 euro e 1 cêntimo Você tem que dar 1 cêntimo E a mesma coisa Pra receber o toco Quais os preços aqui, ó? Aqui é outra loja Tá fechada Por conta do horário Aqui, ó Os preços, ó Super acessíveis, ó 7,99 15, 12 Você não vê nada Fora de uma calça 19 euros Você não vê nada Acima de 50 euros Por aqui Tá vendo? Vamos mais pra ali Pro centro E aí, David? Tá gostando de Portugal? Tá O que que tu tá achando? Fala aí pra galera As construções São muito antigas, né? É, né? As construções, né? É tipo o Recife É tipo o Recife antigo, né? Mas é mais bonito, né? Ou o Recife é mais bonito? O Recife também é bonito É, nessa aqui o Recife Tá tudo pichado Aqui é mais organizado, né? Aqui, ó O animal O animal que Que é o mascote aqui da região É esse galo aqui, ó É o mascote Daqui, ó Por onde você passa aqui Tem esse galo aqui A gente vai até ali embaixo Aqui é um castelo, ó Um castelo é uma igreja Por aqui tá parecendo um castelo É uma igreja É uma igreja E uma área muito boa Você pode vir com o seu filho Andar de bicicleta, ó Bater boas fotos Já tá ficando a noite aqui Já é um pouco mais de nove horas Já vai dar Daqui a pouco dá dez horas Todo mundo aqui na rua Passeando Aqui tá meio vazio hoje Porque tá um pouco frio Porque tá um pouco frio Mas a gente vai até o outro lado Isso aqui é uma igreja, viu, galera? Né? Um castelo não Porque de longe Parecia o castelo Mas o castelo é lá do outro lado Vou mostrar pra vocês Estamos aqui no centro Voltando no assunto da doação Você que tá vindo Coloque isso em mente Tem muita coisa boa sendo doada Então economize Aceite a doação E vai te ajudar Nesse primeiro momento aí Beleza? É a dica que eu te dou Fica com a gente até o final do vídeo E chegando lá em casa Eu vou te mostrar a nossa doação Que foi uma cômoda E a gente aceitou E foi buscar Eu não filmei porque As pessoas lá Poderiam não gostar, né? Aqui, ó O castelo Ali é o castelo, galera, ó Ali é o castelo Isso aqui é uma igreja Aqui é muito forte A igreja católica Vocês vão ver muita igreja Você vindo pra cá Diz aí, Giovana E ali nos castelos Como eram aqui Tô Turantiga Eles reformaram E fizeram um monte de lojinhas De um monte de coisas Daqui da cidade Eles vendem Imens, geladeira Tipo de galo Camisetas Um monte de coisa que tem Foi, fizeram no castelo Um ponto comercial Ó Aquela rua lá na frente, ó Vou dar um zoom aqui Pra vocês verem Aqui, ó Aqui tem uma rua Tem várias lojas Eu vou tentar chegar até lá Segura aí Olha aí, galera Aqui Aquela rua O castelo aqui do lado Tem Tem uma agência de viagem Você pode olhar aqui Você pode ir pra vários lugares Pra França Pra Malta Você consegue viajar Pra todo lugar da Europa Aqui, ó As passagens super acessíveis Olha aqui o castelo Olha aqui o castelo Tá vendo? Olha aí, ó Grande E lá dentro Eles fizeram um ponto comercial Aí aqui tem várias lojas A gente veio de lá A igreja católica E aqui é uma ruazinha Que você pode turistar Pode conhecer, ó Vai até lá o final Não vou lá agora Mas vai até lá o final Loja de biquíni Sutiãs Tá vendo? Tem tipo um barzinho brasileiro Aqui, ó Sapatos Olha quantos sapatos aqui, ó Vamos ver os preços A galera gosta de ver preço Sapato da Asics 75 euros 70 euros 69,99 Olha esse aqui, ó 75 euros também E aqui tem vários, ó Sapatos mais simples Sapatos mais simples Aqui, ó Da Adidas, ó Tá vendo? Olha o valor 39,99 Olha que bolsa top, Giovana Eu ia gostar 50% de desconto Ah, desancheiro Mas não tem preço Tênis da Lacoste também, ó Não tô vendo o preço Aqui tem mais, ó Aí eles pegam esses prédios Embaixo eles fazem uma loja Em cima Deve ser casa Ou escritório Olha aqui, ó Os valores 39,49 Você não vê nada de cento e pouco Tá vendo? Então todo mundo consegue comprar Olha que top Essa ruazinha aqui Pra você turistar Sem gastar muito Ó, tem mais aqui, ó Infantil também, ó 44 euros 33 euros E aqui também Os preços eles são mais altos Porque aqui é um pontinho comercial De turistar Mas em lugares A gente também acha mais barato Exatamente Longe dos grandes centros A gente consegue achar Valores mais baratos Tem algumas lojas aqui Que você consegue encontrar Com valores mais Mais legais Pra recém-chegado Não indico comprar aqui Beleza? Assim que você chega Vou mostrar pra vocês também Aqui Que ali tem um jardim Ali na frente A gente já fez um vídeo lá Tá de noite Mas eu vou tentar mostrar lá Um pouquinho Beleza? E em seguida A gente vai lá pra casa Que eu quero mostrar pra vocês O móvel Que a gente ganhou Beleza? Segura aí Galera, o castelo aqui, ó E aqui Eles dão muito valor A jardim, ó Olha como é o jardim Aqui, ó Tá vendo? Eles dão muito valor A plantas A flores E eles cuidam de verdade Isso aqui não é nada artificial, não E eles trocam De época em época Eles trocam Todo o jardim Cuidam Tá vendo? Ali tem uma É uma gruta, eu acho Tem uma torneira ali Pra você tomar água E eu vou mostrar pra vocês Daqui de cima mesmo Pra vocês terem uma noção Pra vocês terem uma noção Aqui Dessa área Beleza? Isso aqui é flor Isso é flor de verdade, viu? Não é artificial, não Tá vendo? De verdade Eu vou mostrar pra vocês Aqui o jardim Daqui de cima Eles trocam de tempo em tempo Olha o tamanho desse jardim, ó E na primavera também É um dos tempos mais bonitos que tem Tá vendo? Ó Se você vier aqui Semana que vem Ou mês que vem Já tá tudo diferente Eles já trocaram as plantas Mudou mesmo da última vez Que a gente veio Eles trocam as plantas E trocam tudo E ali embaixo também tem uma área Pra você andar de bicicleta Sentar Tem uns bazinhos ali Muito bacana essa área aqui Esse centro aqui Que é o centro de Barcelos Agora pra finalizar Deixa o like Nos segue aqui no YouTube Eu vou lá pra casa E vou mostrar pra vocês O móvel que a gente ganhou Beleza? Continua com a gente Até o final do vídeo Fala galera Estamos aqui de volta Já tiramos a cômoda do carro Vou mostrar pra vocês aqui A condição da cômoda Ela aqui, ó Olha Tem nenhum detalhe Ela só tem uma manchinha aqui Mas as gavetas estão todas boas Tá vendo? Ó As gavetas estão todas abrindo Fechando Deixa aqui nos comentários Se vocês Pegariam Essa cômoda Tá vendo? Então minha dica pra você É quando você estiver chegando Aceite doações Isso é um sinal de humildade E vai te ajudar bastante Beleza? Deixa o like Nos segue aqui no YouTube Pra mais vídeos Valeu!